Marina avança, inclusive, no bastidor que eu vou trazer agora, que é a visão dos aliados do presidente do Senado em relação a essa semana. É uma semana considerada decisiva para essas pessoas, é uma semana que pode, finalmente, dar um rumo para essa história. As MPs sendo analisadas nas comissões mistas, como quer o presidente do Senado, ou por outra alternativa, que seria manter o rito atual, que foi adotado por conta da pandemia, direto no plenário da Câmara dos Deputados, primeiro, mantendo o poder sobre Arthur Lira. Bom, os aliados de Rodrigo Pacheco consideram, olha, não tem queda de braço com Arthur Lira, está resolvido porque o presidente do Senado está cumprindo a Constituição. Constituição é sempre colocada ali pelos senadores como o argumento, tem que seguir o que está ali, quem está descumprindo é a Câmara dos Deputados. A visão desses aliados é de que o problema agora está com Arthur Lira e, consequentemente, com o Palácio do Planalto, que está, sim, fazendo a mediação dessa questão. Agora, com reunião com o Pacheco, depois, possivelmente, com a reunião com o Arthur Lira para tentar administrar o diálogo entre os dois. O prazo, no entanto, é curto. Há uma perspectiva de resolução desse problema ainda nesta semana, mas tudo vai depender do que for acordado com o presidente da Câmara. Da parte do Senado, a postura é, nós não recuamos, chegamos até aqui com a validação do que está escrito na Constituição, agora o Planalto resolve a costura com o presidente da Câmara dos Deputados. Mas, claro, tudo no estilo Rodrigo Pacheco, né? Na espera. Um dos seus aliados me falou, ele vai aguardar que esse diálogo aconteça, que essa solução seja encaminhada, possivelmente, nos próximos dois dias. Se isso acontecer amanhã ou depois, a gente instala a comissão e segue o rito de indicação da composição dela. Vamos agora falar com Yuri Pitta e Leandro Rezende ainda sobre esse assunto, gente, até porque na entrevista do Rui, Leandro, ele já deu ali um indicativo de que há um otimismo do governo, né? O Rui Falcão, que é do PT, o Partido dos Trabalhadores, do presidente da República, dizendo que pode ser, né? Antes da Semana Santa, a gente possivelmente vai ter alguma coisa resolvida sobre esse assunto. É, um otimismo, né? Rui Falcão é um petista super graduado, vai presidir a mais importante comissão da Câmara dos Deputados, é super experiente. E, enfim, tem alguém que pode ajudar a gente a entender qual é o humor do governo, como é que o governo está vendo essa disputa entre os dois, é o Rui Falcão. E há esse otimismo, até conversando com alguns petistas, de que a coisa vai se resolver. Há uma cobrança ali, né? Pelo que eu consegui apurar, que os petistas têm sentido, que vem mais do Arthur Lira sobre o governo, né? Querendo, porque essa é uma disputa que interfere nesse começo de governo Lula. Não começou ainda, né? Necessariamente a interferir o andamento das medidas provisórias, mas é uma disputa de protagonismo, de espaço das duas casas. Câmara, que conseguiu ali um espaço maior por conta das regras que eles estabeleceram durante a pandemia, e o Senado, que defende o cumprimento estrito da Constituição do jeito que ela é. É uma disputa entre duas figuras grandes, né? Mas, como o Rui Falcão lembrou, que tem aí essa maturidade política para resolver. Vamos ver como que o governo vai conseguir arbitrar isso num cenário em que o governo não tem base, né? E que depende, fundamentalmente, do Arthur Lira, que tem uma ascendência grande sobre os partidos, né? Do chamado Centrão, né? O Arthur Lira é um produto desse grupo de partidos e está na presidência da Câmara dos Deputados. No Senado, tem ali também uma situação complicada para o PT, que se vê, nesse momento, sem base. Então, arbitrar uma disputa entre essas duas pessoas, das quais o Lula precisa para poder aprovar as suas medidas, começar a tocar, a girar a máquina do governo no Congresso, que a gente já está aí com dois meses de trabalho. E a coisa não pegou ainda. A gente tem comissões agora começando a ser instaladas, primeira sessão da CCJ amanhã, ouvindo Flávio Dino. A coisa não pegou ainda no Congresso. Então, arbitrar isso é, de fato, muito importante para esse comecinho de governo Lula. O governo Lula, Yuri Pitta, que quer começar com tudo, né? Quer começar ganhando votações. A gente viu o Rui Falcão também na entrevista aqui ao 360, dizendo que isso vai ser visto no painel, né? Tem as articulações em curso, tem aí o governo dizendo que vai conseguir chegar a uma maioria para as votações, garantir, mesmo entre os independentes, quem sabe até entre opositores, deputados de partido, de oposição, que querem estar no governo, uma maioria para aprovar seus projetos de interesse. Mas a fala do Rui Falcão, ela é muito realista, né? E aí a gente fica até impressionado com o que ele fala, porque é isso. É painel. O que vai dizer se as articulações hoje, Planalto, Câmara dos Deputados, se o diálogo, Alexandre Padilha, Arthur Lira, está dando certo, é o painel. E só vai para o painel quando o governo tiver uma confiança bem concreta de que não vai perder. Seria muito ruim para uma primeira votação importante do governo Lula ter uma derrota. E contrasta um pouco com o que disse mais cedo, hoje de manhã, o ministro Alexandre Padilha, das relações institucionais, que chegou a falar, olha, não, mas o que o governo precisou foi aprovado pelo Congresso Nacional, no dia 8 de março, uma série de medidas em relação às mulheres, sendo que é uma prática do Congresso Nacional fazer benesses de políticas para as mulheres, pela ocasião da data, não foi um impulso do governo. É uma coisa que aconteceria independentemente de quem fosse o presidente da República neste mês de março. A grande questão de fato é que esta demora em ter uma votação importante para o governo no Congresso Nacional é sim um retrato dessa incerteza. É um fato também a favor do governo de que a composição dessas comissões, por exemplo, tendo um deputado experiente e do PT como Rui Falcão na presidência da CCJ, é um indicativo de que o governo conseguiu construir um bom mapa, um bom acordo para a composição das comissões, em especial na Câmara dos Deputados. Mas enquanto não houver votação, não se vai ter uma clareza mais concreta do tamanho da base do governo. É que eu trouxe esse ponto da entrevista, né, porque ali ele é bem direto, né, Yuri? Olha isso, é o painel. Porque quando você vai conversar com outras pessoas, não, veja bem, tem sim, tem base, não. Isso a gente resolve com os independentes. É claro que a União Brasil vai votar com o governo. E o Rui Falcão foi ali direto. Quem vai responder é o painel, é isso.